Se me ver com mulher feia Quem me conta a história não mente Quem me vê de cara feia É que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Sou um cavoco focado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver o tudo guardado Nós gostamos de ganhar dinheiro Quem me撫�co E o que eu ainda acho É que só tem cerveja